O Dará Cigana Ela disse que meu destino destraçou Sempre me acompanhou, sempre me acompanhou O Dará Cigana do amor Me traz um pouco de paz Me dá um pouco de amor Ela disse que meu destino destraçou Sempre me acompanhou, sempre me acompanhou Ela disse que o arco-íris Tem as suas sete cores Nas semanas, sete dias Nos dias tem seus amores Adeu que sim, Adeu que sim 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 Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim O Dará Cigana do amor Me traz um pouco de paz Me dá um pouco de amor Ela disse que meu destino destraçou Sempre me acompanhou, sempre me acompanhou Ela diz que o arco-íris tem as suas sete cores Nas semanas, sete dias, os dias tem seus amores Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim, Adeu que sim